E aí galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Pra você que não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, canal Alexandre Saneventor, se inscreve no meu canal, deixa o joinha e compartilha esse vídeo aí pessoal, pra me ajudar, né? E eu tô aqui pra gravar um vídeo aí pra falar sobre o fone Bluetooth F9 TWS, é um fone que tem comandos touchscreen, eu vou mostrar a caixa dele pra vocês. Esse fone aqui, é o fone F9 TWS, comandos touchscreen, ele tem várias versões desse modelo de fone, tem vários fabricantes, eu vou ensinar pra vocês como é que faz a troca da bateria desse fone, quando você estiver utilizando o fone, vamos dizer assim, quando você pega ele e tira ele do case, que no mesmo momento ele descarregar a bateria, que ele desligar, né? Isso indica que a bateria dele tá ruim, né? A bateria dele é a bateria 501015, né? Eu tenho essa bateria pra venda, pra você que tiver interesse em qualquer coisa, é só deixar o comentário aqui embaixo, né? Eu vou deixar o meu WhatsApp aí também, e aí é só entrar em contato, beleza pessoal? O próximo vídeo vai ser fazendo a troca dessa bateria.